Música Estoura o vidro, consegue abrir a porta Vem abrindo a porta, pega todos os pertences das vítimas Música 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 Com relação ao show de hoje, o público é bem menor que o de domingo. Então, os senhores já participaram, viram que a maior preocupação era a entrada de pista, portão 4 e 2. Os demais portões, começou o movimento grande e depois foi normalizando. Hoje, o público vai ficar sentado no primeiro setor, então vão ser colocadas cadeiras de um público menor para o primeiro setor. Só que a expectativa é que esse público chegue após as 18 horas, que é a saída do trabalho, e todos vão se dirigir para a região do Morumbi. Então, a abertura dos portões, impreterivelmente, às 16 horas. Então, façam a revista o mais rápido possível. Nós vamos sair aqui, aproximadamente umas 3 horas. Devemos estar chegando por lá. Já faça a vistoria interna, buscando materiais que possam servir de arremesso, materiais que possam ser utilizados em incêndio, alguma coisa. Que fica perto do público e podem ser prejudiciais quando utilizados. A situação de entrada de material proibido lá, tá? Então, foi flagrado pelo militar aí. A entrada de 5 máscaras, tá? Era um artigo que estava proibido no estádio. Então, o pessoal que estava tentando entrar com essa máscara aí foi recomendado a jogar no lixo e adentrar ao evento. Eles fizeram isso daí, entraram no evento. Posteriormente, na saída do evento, o policial aí visualizou os indivíduos saídos com as mesmas máscaras, né? Aí, indagaram um deles lá, indagou, perguntou, deu uma prensa lá, resumindo. O pessoal da limpeza, que estava pegando o material da limpeza lá, o pessoal que vai limpar o lixo lá, pega o material do lixo e está levando lá pra dentro. Uma dessas senhoras aí que estava pegando o lixo, pegou e vendeu essa máscara pro mesmo cara. O cara estava esperando, não sei se fez contato antes, tentou entrar e não conseguiu, jogou fora. Depois, pediu de uma mulher levar lá dentro pra vender. Ou seja, resumindo, o pessoal está pegando o lixo, está levando lá pra dentro, selecionando e está vendendo lá, ó, as mesmas coisas que o cara que está jogando fora. Então, orienta o pessoal da limpeza aí a pegar o lixo, tá? A gente vai fazer um contato lá na empresa lá, pra ter um sistema de coleta fora do estádio, pra não ter que pegar esse lixo e levar pra dentro do estádio. Boa tarde, estamos aqui pra realização do publiciamento no show do cantor internacional, Roger Waters, no estádio do Morumbi, onde a Polícia Militar, através do 2º Batalhão de Choque, um batalhão especializado na realização de eventos no estado de São Paulo, faremos um policiamento preventivo na realização desse show. A princípio, o Batalhão de Choque ficará responsável pelo policiamento interno, nas entradas, nas proximidades, né? Na entrada de, nas filas, troca de, local de troca de ingresso. Lógico que o público é um pouco diferenciado, por se tratar de um show, um ingresso um pouco mais elevado, o pessoal vem mais pra, pra curtir realmente o show. Teremos a maior quantidade de público chegando por volta das 19 horas, porque as pessoas saem do seu serviço e dirigem para a praça desportiva. Agora, conforme nós andamos por volta do estádio, verificamos que há uma pequena quantidade de público presente. E vai ter um evento, um show no Morumbi, no estádio do Morumbi. Então, a nossa função, a nossa missão hoje é coibir roubos, garantindo que as pessoas possam chegar, assistir o show e sair aí tranquilamente, sem que sejam furtadas, roubadas aí, ou até tumultos, possíveis tumultos aí que vêm acontecer, brigas generalizadas, a gente possa intervir aí na melhor maneira possível. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Pega o seu carteiro aí Dom Jaime de Barros Câmara Eu vou dar aquele mentira Esse cara todo é divulgado pra quem te pede Eu recentemente tive um problema com o que eu trabalhava Eu queria te mandar embora Vai com a análise de ciência Você teria que fazer o que? A análise de ciência Não, que eles me mandaram embora Aí eu e os ciência com a análise de ciência Tem que fazer a ronda também E eu não sou vigilante Qual o personal? O barrigo de maçã Você tá dando um decometre? Não é só A análise de ciência A análise de ciência A análise de ciência Eu vou levar tantinho Só que eu deixei Porque eu estava Quando eu pedi o novo Eu estava andando com o velho Até eu retirar o novo Então Presta atenção Você tá sem seu documento Tá dando um por aqui Não pode ir para uma linha dos outros para cá Isso não existe Então é o seguinte Então você já sabe Então fica quieto Vou pegar você Se eu tomar você de novo por aqui Eu vou pegar você Vou levar você lá para o DP Aí eu vou esperar você até umas 10 horas da noite Às 10 horas da noite a gente vai liberar você Entendeu? Então? Ó Pra casa Nosso policiamento na data de hoje né Ele tem o intuito aí de garantir e assegurar a... O trânsito dos populares né Que vem na data de hoje aqui se divertir né Asegurar o livre acesso aí Então com uma permanência no show né Estamos com cerca de 130 policiais dispostos né No entorno do estádio 65 viaturas Além do choque Com o patrulhamento interno né O apoio da cavalaria e do policiamento de trânsito também Coordenando a circulação do trânsito aqui Ovir Quase e tem a segurança O girlfriends Mais pra escapar Valeuso um Vig theaters Então não dá no depósito Vou terminar aété Olha Vai começar a ver Na criança Então hein Faz isso Agora tá Cadê o place Eles são Olha Eu tô Tem O que é isso? Pode. Só cordão. Não, é tranquilo, brother. Embora daqui. Identidade, muito gatônico. Fiquei investigando. Trabalho na 8. Quanto? Estou embora do que hoje? Pode chegar? Estou embora de 2 horas da manhã a passagem. De ônibus? Mas sexta-feira eu tive de volta em... Isso aqui é RG? Pô, cara, molhou. Tem que trocar. Correria. Sexta-feira eu estou de volta em que tem o Rebelde. Tem sábado e domingo também no Rebelde. Mas não no Morumbi. Sua foto é sua mesmo? É. Eu era novinho, cara. Como é que você cortou aqui, mano? Cinco, cara. Cinco, cara. Cinco, cara. Cinco, cara. Tinha dezoito. Tinha dezoito, tinha dezoito. O nome do seu pai? Não, a frutura. Sua mãe? Não, a frutura. Isso daí que é a modição perdida. O nome do seu RG, você sabe de cor, meu? Cara, eu sinto o começo. E o final que é... Tá bom. Isso aí é o seu serviço aí. Desculpa, Itália. Eu fiquei gritei, derrota o ingresso. Cuidado. As. São. Tons. As. 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 You. Não, policial. Estou falando sério. Estou querendo vender esse ingresso aí. Revalho para o PC. Estou pensando em vender esse ingresso aí. Ô, o que é isso? Puta, não tinha te dito. Tô esperando você. Ele está com você ali? Não, não. Estou sozinho. Estou sozinho. Estou sozinho. Estou sozinho. Mara, está ali em 17. Você está ali, para poder. Parabéns. Vamos lá. Mais dois. Dá um apoio lá, César. Faça favor. Atenção. Controle da Inferno. Que atenção. Controle da Inferno. Que atenção. Vamos ver. O que está bem? Até o presente momento, foram conduzidas dez pessoas para o posto de comando, supostamente pela prática de cambismo. Porém, após a averiguação, não foi detectado nada com os mesmos. A conduta criminosa, né? De cambismo, é prevista somente pelo estatuto do torcedor. E hoje, por se tratar de um evento artístico, né? Esse tipo penal não é válido. Então, somente se as pessoas estiverem comercializando ingressos falsos, né? Podem ser enquadrados pelo crime de estelionato, né? Vamos lá. Nem olha. Nem olha. Tá dormindo? Tô dormindo. Preste pra ver aí qual que é. Se não se mexe, cara. Ô moça, tá tudo bem? Tá bom. Abre um pouco aí. Vamos, filha. O que você tá fazendo aí? Tá esperando quem? Cadê ele? Você tá falando com quem? Com o céu. Acha que ela vende camisa. Nós estamos conversando com você numa boa. Só preocupando se você está sendo roubado ou não. Agora a gente vai aprender isso aqui. Deixa eu ver o cara da prefeitura aí. Tá bom. Tem mais do que aí dentro desse carro aí, Márcio? Não, tá. Acho que tem alguma mancha. E o que mais? A senhora já fala. Já? Porque eu vou olhar tudo já. Aí você já me fala pra mim não ficar perdendo tempo. Só ele. E ele? Onde que tá ele? Ele tá subindo, né? Esse carro aqui é do meu primo. Quem que é? Não sabe, né? Você sabe falar não, Pê? Isso aí. Então fala o que o polícia tá te perguntando. Sim. Porque eu nunca passei por isso aqui. Eu só vim aqui com ele hoje. Por quê? Por que você nunca passou? É a mão do meu primo. Esse carro aqui é do meu namorado. Esse carro aqui é do seu primo ou do seu namorado? Não. Esse carro é do meu namorado. O meu primo que veio aqui hoje. Que ele tá com o carro do meu namorado. Tá. Fala pro seu namorado aí. Isso aqui vai ser apreendido, tá? Se ele quiser depois pegar a nota disso aí, ele vai lá na base do Morumbi. Vai ter gente da prefeitura lá, vai fazer a apreensão disso aqui. Aí ele se apresenta lá. Tá. Aqui, Fih. A gente não tá atrás disso aí não. Só que você não sabia conversar, você é mal educada. Estamos conversando com você. A polícia vem aqui pra falar com você. Você quer dar de louca? Então a gente vai fazer nosso serviço e a gente aprende. Besteira. Porque nós não estamos atrás disso aqui não. Aí você vai aprender. A próxima vez você conversa. Que nem gente. O que você tá fazendo aí? A ideia era se eu puder estar sendo vítima de roubo. Pudia ter alguém. A viatura parou do seu lado e ficou meia hora te iluminando. Pudia ter alguém atrás do seu banco. Não dá pra ver se eu vi dentro de um surfinho. Que besteira. Mas depois você vai lá e tenta retirar isso aí. Fih! Isso aí. É... 5x7 esse aqui. Aqui ó. Fih! Vai vir vir igual não. Fih! 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 Mentei tudo dentro da bolsa aqui já! Fih! Fia tudo aí já dentro dessa bolsa, já arrasta tudo. Fiii, vai lá ver, tá lotado de coisa, mano. Aí eu fico aqui com ele, aí cê traz as ROCAM aqui pra preservar aqui. Os policiais da ROCAM suspeitaram de dois menores que estavam portando uma bolsa feminina. Quando eles abordaram, viram que tinham pertences. Durante a conversa, eles afirmaram que tinha sido de um furto de veículo. Aí eles acionaram a gente, a gente fez um contato lá que um dos menores encaminhou a gente pra cá. Nesse meio tempo aí a gente conseguiu fazer contato com a vítima já, porque tá com a bolsa, com o celular. A gente conseguiu fazer contato com a vítima, ela falou que tá dentro do show. Mas ela tá saindo já do evento, vai encontrar com as viaturas de moto. Posterior a gente vem pegar ela aqui, pega ela lá atrás aqui que ela tá com a chave do veículo. E conduz pro DP, os dois menores. E aí com o produto do furto, que tá com eles lá, que é a bolsa, que tá tudo com eles. Se não puderam visualizar, eles estouram o vidro aqui. Estouram o vidro, conseguem abrir a porta. Em abrindo a porta, pegam todos os pertences das vítimas. Que tem interesse, viu que revistaram aqui, ainda como é muita coisa, pra não sair levando tudo que não tem valor aí. Pegaram só o que interessava pra eles aí. Que pudesse ser facilmente revendido. Olha pra frente. Estamos efetuando aqui uma abordagem de um indivíduo, porque esse tipo é tudo suspeita. O instituto que chamou a atenção aqui é o indivíduo, ele se encontra com a blusa. No momento aqui não faz um frio pra estar usando a blusa. A gente vai verificar se tem alguma coisa de ilícito. Uma arma, uma droga. Então geralmente a gente faz essa vestuaria aí pra ter a certeza aí que a rua que nós estamos aqui tá tranquila. O princípio aqui é a abordagem aí. A gente foi verificar, os dois indivíduos são guardadores de carros. Atividade que tá proibida, a gente tá proibindo isso aqui na região do Morumbi. O pessoal aproveita a oportunidade aí, porque é show. Tá tendo um show, um evento aqui no estado. E os indivíduos aí tentam se aproveitar pra poder ganhar dinheiro aí com os carros que estão estacionados nas ruas próximas. Pode ir pra casa. Essa atividade aí é proibida, tá? Então os dois estão liberados aí. Estávamos fazendo patrulhamento pela doutor Rui Tavares Monteiro, aqui na região do Morumbi. Ao ver, estamos dois indivíduos aqui, que os mesmos estavam em atitude suspeita. Os mesmos estavam com blusa de frio. Como você pode perceber, não tá tão frio assim, então seria uma prática onde os mesmos utilizam da blusa pra poder portar uma droga, até mesmo uma arma de fogo. Foi efetuada a abordagem, verificado com os dois indivíduos, não estavam de posse de nenhum desses ilícitos. Foi qualificado e liberado. Estamos encerrando mais um evento. Até o momento aí não tivemos nenhuma ocorrência de gravidade. Fizemos vários apoios durante as viaturas de Hocam, que estão no evento. Foi feito condução de partes ao DP. Foi feito diversas abordagens aí, principalmente as flanelinhas que tomam conta de carro. Foi localizado um simulacro de arma de fogo, onde os menores informaram aí que iam roubar uma moto. Foi localizado todos os pertences da vítima, feito contato com a vítima. Recuperaram todos os produtos aí do interior do veículo da vítima. Já tá no 89 também, onde vai ser registrada a socorrência. E aí, o que acontece com os dois indivíduos? Qual é o seu larno? Meu nome é Tenente Andrade Filho. Eu tô comandando Força Tática aqui no Batalhão. E hoje vamos ter o evento 1º de maio Que é uma reunião de vários sindicatos Fazendo uma festa aí, comemoração do dia do trabalho A minha função aqui é comandar as viaturas Então tanto as viaturas estacionadas Como as viaturas que estão fazendo o patrulhamento em si Policiais a pé, que vão fazer a segurança do evento também De uma outra forma E temos também o apoio de várias outras unidades Cavalaria, o choque Totalizando comigo aqui a gente tem 300 policiais Fora esse apoio externo também da corporação Ali é o posto de comando Tem a Polícia Militar, Prefeitura, CT, Polícia Civil Foi todo um esquema montado aí em acordo com a Prefeitura Para ser feita uma segurança A missão da Polícia Militar aqui é garantir a ordem pública Então a gente está aqui para garantir que a festa ocorra sem um problema maior Que não haja perturbação da ordem pública Não haja quebra Se ocorrer, vamos estar agindo de imediato O show vai ser no palco, está logo atrás Começa por volta das 10 horas da manhã E a previsão aí de término é às 6 horas Se tudo ocorrer conforme o previsto Brutão, sentido? Direita, ouvir Bom serviço a todos Forte, forte, marcha! Bom, hoje o evento tem uma previsão aí de um milhão e meio de pessoas flutuante, né? Desde o começo até o término Mais ou menos o público já estimado com operações passadas Como é um evento que tem uma quantidade muito grande de pessoas A gente costuma ter problema de batedores de carteira que se aproveitam da situação para cometer pequenos furtos Possui algumas peculiaridades em quesito a roubo Quando já em uma área muito afastada do evento Algumas pessoas acabam se aproveitando dessas aglomerações de pessoas Que estão chegando para o evento em si Não no próprio local, mas nas regiões Nas imediações Para cometer pequenos arrastões ou furtos de veículos Por isso que o policiamento não é feito só no local do evento E sim em torno do evento Todas as estações de terminais de ônibus, estações de metrô Também estão sendo policiadas com base fixa, policiamento a pé Para que não haja esse tipo de delito Outra coisa que a gente tem problema também Pessoal que vem para o evento, mas acaba extrapolando a bebida alcoólica Então tem bastante problema com pessoas embriagadas aí Causando tumultos, causando desordem Mas também estamos contando com uma equipe médica aí Tanto do bombeiro, do SAMU E médicos só para o evento Na entrada de cada bloqueio Tem o segurança que é contratado do evento E tem os policiais para fazer a revista pessoal Nenhum objeto pontiagudo Faca Espeto Nem guarda-chuva com ponta Vai ser permitida a entrada Então todos esses produtos vão ficar restritos e já vão ser deixados nas áreas de bloqueio Quero ver Quer ver? Ali, ó Tá bom 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pro... Vamos lá. Vamos lá. Eu fiz duas coisas necessárias pra ela. No outro. Eu fiz uma fibal. Na perna. Você tem a perna? Eu tô cantando muito. Você tá dormindo na Orbega também? Não, não. No caso não. Aonde? Eu moro lá na Sul mesmo. Aqui eu vim pra festa aqui. Trabalho na Vítica. Veio com seus camaradas aí? Olha, eu tenho a palavra aqui na Vítica 5, né? Eu vim de roupa na Vítica 5 e hoje nós vim de vestir aqui na festa com os camarados. Já deu umas cachaça aí, né? É, já deu umas cachaça. Dá uns tiros também? Desenvolvendo assim. Mas quando tem condições... Tem uma coisa em cima aí? Não, não. Nada? Tá na pedra também ou não? Não. Você tá trabalhando aqui? Eu trabalho de segunda a sexta de panfletista. Quando não tem serviço eu saio pra arrumar algum lugar pra abrir carro, entendeu? Pra me ganhar meu dinheiro. Entendi. Graças a Deus, nunca vi peito. Aonde você tá olhando o carro hoje? Eu tava olhando o carro lá pra frente. E esse povo aí, você conhece de onde? Esse povo aqui é tudo do albergue. Eu sou do albergue também. Você tá trabalhando então hoje? Tá trabalhando. Tá indo pra curtir o show? Não, tô indo pra curtir, mas tô trabalhando. Depois que acabar o serviço eu curto, pô. Entendeu? Tá com o documento aí? Tô não, senhor. Mas aí... Tem um monte de coisa aqui que eu não ia no RG. Hoje eu tenho aqui contra o RG. Esse aqui. Aí, qual o RG tá aí, na cadeia. Já foi preso no quê? Não tá preso não, senhor. Não? Tem quantos anos, velho? Eu tô vestido há 25 anos. Onde é a cabeça aí, meu? Você ficou dentro do quê? Eu tô filmando, senhor. Você tá dormindo aonde? Nobergue. Você mora aonde? Eu moro... Eu morava em Bernazzi. Agora eu tô residindo no albergue, na cadeia do sul, né? Você sai de casa por quê? Devido a briga com a família, essas coisas parecidas aí. Por mais a casa de mamãe e papai não tá bom, a porta da rua é sempre o dia da casa, né? Você tá trampando? Tá, por enquanto não. Tem o quê? Quatro semanas que você tem um mês sem trabalhar. Tá procurando? Tem um mês sem trabalhar. Você tem algum carimbo aí no corpo? Não sei se esse aqui, só esse. Só um do meu filho. Só esse? Somente essa. Esse povo você conhece da onde? Hã? Da rua mesmo, assim. Da rua. A gente tem um negócio de almoço ali, a gente tem uma coletividade, uma amizade assim. Já usou um baratinho já hoje? Não. Não sei lá. Bebe um negócio, bebe uma cachaça ali. Só cachaça? Só cachaça, não. Já foi preso, já? Você assinou o quê? 5x7, senhor. Quando que foi isso aí? Em 2009, senhor. Foi no quê? Carro? Hã? Foi o quê? Carro? Não, senhor. Foi roubando um relógio, um celular e carteira, senhor. Foi aonde? Foi lá na Barra Fernanda, senhor. E você tá no albergue aqui agora? Eu tô no albergue, ali numa estação de vivência, ele é pai da Armênia, cruzeiro do Sul, senhor. Você já usou uma cachaça hoje, né? Já dei de cachaça. Já dei um tiro também? Tiro não, senhor. Não? Droga eu não sei nenhuma, senhor. Não fui uma droga que eu usei, foi só a cachaça, senhor. Sim, senhor. Você ficou preso aonde? Fiquei em Belém 2, P1 de Franco da Rocha e Centro de Progressão do Franco da Rocha. Já assumarei? Já assumarei, senhor, mas minha cadeia acaba em 2013, dia 8 de agosto, senhor. Por enquanto eu tô assinando ainda, senhor. Assinando eu não tô mais porque eu cheguei no fora e já pegaram minha carteirinha e falaram que eu não preciso assinar, certo, senhor? Só tenho que ir lá pra dar baixa na hora de verdade, quando for o dia certo, dia 8 de agosto de 2013. Só isso. Você sabe o seu RG de Cor? Sim, senhor. Sabe matrícula também? Sim também, senhor. Tem o que carimbado aí? Não tenho nada, senhor. Nada? Não tenho nenhum, senhor. Você tá carregando o pescoço aí? É uma correntinha. Crucifixo? Não, senhor. É uma correntinha só, senhor. Tem família? Eu tenho, senhor. Morava com quem? Morava com meu pai e com a minha mãe, senhor. Meus irmãos. Tem filha não? Não, senhor. E você tá trabalhando? Eu trabalho também não, senhor. Quanto tempo você tá desempregando? Eu, senhor. Vai fazer uns dois anos, senhor. E tá só curtindo aqui hoje? Não, hoje não só vem pra curtir, tomar uma cachaça, só, senhor. Só pra curtir a vida mesmo, certo, senhor? É nada de arrastar, senhor. Só pra curtir mesmo. Já foi preso, já? Já foi preso. Foi preso no quê? Tirei no 12 e no 57. Quanto que foi o 57, hein? O 57 foi em 2007 e o 12 foi em 2003. Foi o 57 do quê? De bicicletas. Aqui na área mesmo? Não, foi lá na... na tua velha, no teu nome, né? Silva Romero. Você tá dormindo aonde? No meu albergue. Vai ficar como pra trás, né? Uma vivência. Você conhece ele de lá? Conhece ele de lá. Você tá trampando? Não, no momento é o seguinte. Tô fazendo bic, entendeu, senhor? Que aparecem os caras direto lá na porta, lá, perguntando quem é que quer trabalhar, entendeu? A normal não vai trabalhar. Descarrega a caixa de... Eles falam caixa de bolacha, que é lá na frente da fábrica de bolacha, entendeu, senhor? Ou senão de... como é que fala? É de evento. Vai lá no evento, desmonta tudo. Pode ficar como pra trás. Desmonta tudo, entendeu, senhor? Ou senão é evento mesmo de bagulho de caixa de sono, entendeu, senhor? Desde 2007? Desde 2007, tá. Não, eu saí em 2010. Tem família? Tenho, senhor. Aonde que mora? A Luz na Lens, ensinar a tirar a cabeça. Não vai voltar pra casa, não? Não, se eu for voltar pra casa, eu não quero por causa do meu bagaço, sabe, senhor? Eu bebo muito e fiquei cheio do meu saco mesmo. Entendi. Você também toma umas cachaça, né? Eu bebo, bebo. Tomou mal isso hoje, ó. Deu uns tirinhos também? Não, cheio. Tirar não cheio. Deu não? Levanta o nariz aí. Nada não? Não cheio. Um dos carimbos que você mostrou pro polícia ali, você fez na cadeia? Qual é que você fez? Todos? Esse daqui foi na cadeia, esse daqui também, esse também, esse. Esse daqui eu fiz na rua, esse daqui foi na cadeia. E das costas também. O que você tem nas costas? Nas costas tem um dragão, senhor. E esse aqui do braço? Aqui é um F, é um F japonês. E esse aqui? Aqui é o símbolo da shield. Só que o nome da minha mãe. Você já foi preso no quê? 5-7. Quanto que foi 5-7? 2010. Dia 1º de junho de 2010. Foi do que isso aí? Foi? Saidinha de Bucks. Aonde que foi? São José dos Campos. Ah, São José? Eu sou de Bucks. E você tá fazendo o quê aqui? É porque eu briguei com a minha família, vim morar no Paraná, senhor. Por causa do roubo? Não. Não? Isso aí não, senhor. Não me deu bem com o meu padrasto, não. Tem um irmão que já foi preso, já? Não, senhor. Não? Eu sou da minha família, senhor, senhor. Já tomou umas cachaça hoje? Eu? Eu bebo, senhor. Você deu uns cheiros também hoje? Não uso droga, não, senhor. Não usou nada? Só bebo, senhor. Nem baseado? Cara, senhor. Só bebo, bora. O que você tem carimbado aí? Eu tenho o nome do meu filho, o nome do meu filho e o nome da minha mãe, senhor. Só. Você puxou aonde? CDP de São José dos Campos. Puxou lá mesmo? Sem a defecção provisória. Até quantos? Fiquei peço três meses, senhor. Só três meses? Saídinhas de banco só três meses? Em Alvará, senhor. Você tava com a peça? Tava. Tava, mas... Sumi o BO, senhor. Então você mais quantos? Sozinho. Moto? Moto. Quem é que te abordou? Pega sua bolsa aí, segura atrás, né? Olha do lado. É isso mesmo. Tá liberado aí. Segue aí. O capitão me ligou, falou que tem dois indivíduos que estão causando ali. Falou que dois ladrão que estão... Já voltaram pra fora, os caras voltaram a ficar. Estava ali passando, o rapaz pediu um pouquinho da refrigerante não, pai, e tal. Já começou agredindo o rapaz ali, senhor. Eu fui interferir só pra interferir. Bota a mão pra trás, senhor. Bota a mão pra trás, senhor. Quero ver não. Quero ver não. Leva lá pra viatura. Bota ali. Não, mano. Não, mano. Calma, cara. Esses dois indivíduos já foram abordados por nós anteriormente, como já pode ser observado aí. E como já era previsto, deram novidade aí. Já estavam lá fazendo arroaça aí, já estavam querendo pegar um carrinho de cerveja que estavam vendendo e pegar e começar a jogar pra cima, aquela coisa. Já foram solicitados por outros policiais militares, foram abordados novamente e estão aqui. Agora eles vão ser conduzidos ao 13º DP pra uma averiguação se são realmente esses indivíduos. Serão passados agora por uma análise. Bota ali. Não tem? Que isso? Ficamos apontados toda hora. Aí sai a novidade. Tudo bom? Eu levo vocês lá. Se você anota o medo que está, a gente troca um contato aí, daqui a pouco vocês... É meio de meio que acaba com vocês, então tá porque chegaram o lanche aí? É, peguei esse vídeo. Vai? Quero pegar mais um? Não, não sabe. Mais coisa? Não, mas não vai... Não, mas não vai. Só pra dar uma... Seu fadão! Estão ajudando a gente nessa... Eu não documentei, né? Bom, nenhum dos dois tem documento. Talvez vocês tem... Tem Nextel aí? É aqui pra voltar na sua pátria, você vai descer... Bom, esperávamos um público hoje de um milhão e meio de pessoas, porém tivemos um público realmente flutuante bem abaixo disso, talvez por um outro evento que também houve em São Paulo hoje. Então esse ano, o primeiro de maio aqui na Praça Campos de Bagatelle, foi um evento tranquilo. Podemos dizer aí que houve pouquíssimas ocorrências, tivemos pequenos grupos isolados de arruaceiros, gente embriagada realmente, não chegou nenhum caso de roubo até agora, só se for feito posteriormente na delegacia, porém até agora que a gente tem conhecimento não foi elaborado nenhum boletim de roubo aqui no evento. Nenhum furto de veículo, apenas essas pequenas brigas e desavenças devido ao álcool. Então, através do policiamento aí que foi preventivo, realmente deu certo, mais de 300 policiais só do CPA aqui, do batalhão, dos batalhões ao redor. Fora choque, fora a cavalaria, o batalhão especializado aí, teve bastante participação de policias militares, então acho que o evento foi esperado, atingiu o objetivo esperado. com a mão na cabeça aí já. Como foi verificado aí a gente faz uma abordagem? Hoje, pela vigésima vez consecutiva, a Polícia Civil realiza uma operação de controle, de repressão aos cambistas e aos flanelinhas. Com os números até agora, nós aprendemos 15 pessoas agora em meia hora de operação, nós batemos os 350 presos nessa condição de exercício ilegal de profissão de guardador de veículos. Nossa estrutura é uma estrutura que foi planejada. Temos agora 50 policiais misturados entre os torcedores para atuar na repressão dos cambistas e também dos flanelinhas. Alguns deles até com camisas do time de futebol e viaturas descaracterizadas como veículos comuns. E dessa forma, conseguimos flagrar esses flanelinhas, esses cambistas nos arredores do Estado. Polícia! 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 Você tem registro na Secretaria de Trabalho? Não tem? Não tem? Estou ajudando ele ali. Então está no exercício legal da profissão, tá bom? Você vai ser conduzido na delegacia do consumidor, tá bom? Vamos lá. Estou ajudando ele ali no exercício legal. Não tem sede não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Você vai lá e vai ser rápido. Vamos lá. Vamos lá. Exercício é legal. Exercício é legal. Não tem nada a ver. Exercício é legal. Não, não tem nada a ver. Poderança é zero. Não tem nada a ver. Aqui ali ainda. Mas eu acho que o trabalho está indo bem. Nós já pedimos quase 30. 30. Ó, maravilha. Vamos sair agora para pegar mais. Então assim que formalizar a volta, vamos pegar mais. Parabéns, viu? Tá bom. Valeu. Vamos lá, mano. Vamos lá. Um 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 lá. Coriação! remoende o pediatra, assim como nós podemos pegar aqui hoje, Na calçada. Aqui atrás de mim tem a delegacia móvel da Polícia Civil. Aqui é feita uma pesquisa e o encaminhamento dessas pessoas que estão sendo presas para o nosso departamento, que não é muito distante. Estamos a apenas 2 quilômetros do nosso departamento. De viatura, em 5 minutos, a equipe já está lá com um delegado de polícia de plantão. Dependendo da ocorrência, essas pessoas são encaminhadas presas em flagrante por estelonato. É o caso do cambista, que estava vendendo o ingresso falso. O Flanelinha, ele é conduzido e lá se não termo circunstanciado, porque se trata de uma contravenção penal, uma infração penal de menor potencial ofensivo. Assinará um compromisso e será colocado em liberdade. Foi um compromisso. Eu brauchte isso. Um compromisso. Se inscreva no canal Se inscreva no canal